Bem-vindos ao podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime. Fala-vos, Hélder Fraguas, os meus respeitos, saudações jurídicas. Trago-vos agora o caso Relvas, que é simultaneamente uma sugestão para visitar duas localidades muito interessantes do Ribatejo, Gulgan na margem norte e Alpiarça na margem esquerda do lado sul do rio Tejo e tudo começa em 1876, ainda no tempo da monarquia, no século XIX, quando o velho Carlos Augusto Relvas inaugura o melhor estúdio fotográfico da época. Ele dedicava-se a fotografar nus, nus femininos, atividade que só deixou depois de enviovar e vir a contrair um segundo matrimónio. A segunda mulher não aprovava esse tema, de modo que ele deixou de fotografar as senhoras nuas e passou a dedicar-se a uma outra área, que era a dos pobres e, portanto, a coleção de Carlos Augusto Relvas é composta por um importante acervo de fotografias de pobres, que eram pessoas que raramente viam as suas imagens fixadas na película. Ora, Carlos Augusto Relvas, ainda na altura do seu primeiro casamento, teve três filhos. Ele simpatizava particularmente com o Francisco. O Francisco, tal como o pai, tinha convicções monárquicas, era um aficionado da tauromaquia, também se interessava pela fotografia, era um típico marialva, mas acontece que Francisco, no entroncamento, morreu assassinado com 18 anos de idade. de modo que Carlos Augusto Relvas, o fotógrafo do século XIX, ficou ainda com dois filhos, a Clementina e o José. Acontece que a Clementina trouxe-lhe um desgosto a ele, ao pai, ao Carlos Augusto. A Clementina apaixonou-se por um trabalhador agrícola maioral, que era rude, que era grosseiro, e que circulava ali pelas tabernas da Golgan, a vangloriar-se de que mantinha intimidades com a filha do milionário Carlos Augusto, e era verdade, era verdade, porque a Clementina estava realmente apaixonada pelo António Nunes da Costa. A verdade é que a menina era solteira, o caso chegou aos ouvidos do pai, e Carlos Augusto ficou furioso, e aquilo que ele fez foi o seguinte, resolveu tirar uma selfie, uma selfie em autêntico, em pleno, quero eu dizer, em pleno século XIX. colocou a sua máquina fotográfica sobre um tripé, despenteou-se, fez uma pose de homem em fúria e deixou-se fotografar para que ficasse gravada para sempre a sua reação ao tomar conhecimento do caso amoroso da sua filha com este camponês. E a verdade é que depois de captada esta selfie, o buçal António Nunes da Costa desapareceu. Nunca mais ninguém ouviu. E só se veio a saber a verdade já no século XX. Entretanto, Clementina estava muito desgostosa, não sabia o que tinha acontecido ao seu namorado. Ela acaba por aceitar casar por pressão paterna. Acaba por aceitar casar com José da Cunha, da Eça Azevedo, que era juiz de profissão. Mas aquele casamento dura muito pouco tempo. O homem acaba por pedir a separação judicial em tribunal. E a Clementina vai viver sozinha para Lisboa, onde se dedica à mendicidade, onde fica a pedir esmola, geralmente ali na zona do Chiado, curiosamente, o advogado e historiador José Hermann Saraiva recordava-se bem de vê-la ali junto ao Teatro São Carlos, com indumentária de qualidade, mas já gasta, já coçada, já antiga. E Clementina acaba os seus dias numa mágoa profunda. Na Golgan, restava o filho José. Carlos Augusto tinha pena que o filho José não se interessasse pela tauromaquia, mas mais pena tinha ainda por ele professar os ideais republicanos. José Ralvas era um fervoroso adepto da queda da monarquia e, efetivamente, em 1910, quando, a 5 de outubro, ganha a Revolução Republicana, é precisamente José Ralvas que, em Lisboa, na varanda dos passos do Conselho, proclama a República. José Ralvas vem a ser ministro das Finanças e é ele que cria o escudo, a moeda que vigorou depois até ao final do século XX, até ser substituída pelo euro. José Ralvas era realmente um indivíduo muito inteligente, um indivíduo muito estudioso, tinha uma grande sensibilidade para as artes, colecionava pintura, tinha também obras de escultores, mas, realmente, também ele não satisfazia muito o pai em matéria de casamento, porque nunca mais encontrava ninguém com quem contrair matrimónio, até parecia que ele tinha, assim, umas certas tendências homossexuais, como o republicano Ialgarvio Manuel Teixeira Gomes, que era dois anos mais novo do que José Ralvas e Manuel Teixeira Gomes chegou à presidência da República, depois acabou por morrer em África, onde viveu os seus últimos anos, na companhia de um Suadizan criado. Ora, José Ralvas, não querendo desgostar o pai, acabou por casar, efetivamente, mas, na realidade, mandou construir a sua casa, a casa dos patudos, em Alpiar-se, encomendou a obra ao arquiteto Raulino, é uma casa que vale a pena visitar, tal como é muito merecedora de visita a casa-museu da Gulegã, o estúdio do Carlos Augusto Ralvas. Mas, efetivamente, José Ralvas encarrega o arquiteto Raulino de construir a casa dos patudos em Alpiar-se, mas encomenda a obra de tal maneira a que ele e a mulher tenham quartos separados. Isso é fundamental para José Ralvas. José Ralvas mantinha um relacionamento muito próximo com o conservador do Museu Grão Vasco em Viseu, Francisco Moreira, e Francisco Moreira vinha com muita frequência a Alpiar-se e, naturalmente, ficava alojado na casa dos patudos do seu amigo José Ralvas. Quanto à mulher de José Ralvas, ela ocupava os seus tempos com o feitor, era uma quinta, e Augusto Lopes Joli efetivamente acabava por ser a pessoa que mais tempo despendia com a senhora dona Eugénia, a mulher de José Ralvas. Acontece que a casa dos patudos é inaugurada em 1909, como digo, em Alpiar-se. Alpiar-se é a localidade onde se localiza a reserva natural do cavalo Sorraia, um outro ponto interessante a conhecer. Eles têm vários filhos, infelizmente as filhas vêm a falecer de doença, mas o filho Carlos Loureiro Ralvas é um indivíduo que revela muito interesse também pelas artes, ele era um talentoso pianista, na casa dos patudos havia um bom piano de cauda e este Carlos Loureiro Ralvas, que tinha, portanto, o mesmo nome próprio do seu avô fotógrafo da Goulgan, da terra onde atualmente se leva a cabo todos os anos A Feira do Cavalo, este Carlos Augusto Ralvas, filho de José Ralvas e de Eugénia, aos 35 anos, em 1919, na casa onde morava com os pais, fecha-se no seu quarto, escreve uma carta de despedida destinada aos seus progenitores, pega num revólver e aloja uma bala na sua própria cabeça, pondo assim termo à vida. É claro que quer o pai, quer a mãe, leem a carta, ficam a saber o real motivo de o filho desaparecer assim de forma tão trágica, escondem a carta, até hoje não se conhece realmente o respectivo teor. a verdade é que foi depois lançado um rumor que não tinha correspondência nenhuma com a realidade, dizia-se que Carlos Loureiro Ralvas se tinha suicidado porque no dia seguinte ia casar finalmente, ele já tinha 35 anos, ia casar finalmente com uma menina chamada Carlota e na véspera até tinha havido um jantar de noivado, o motorista da família até se viu forçado a manter esta versão, mas o homem embaralhava-se, às vezes dizia que o jantar tinha sido em Sintra, outras vezes afirmava que o jantar de noivado tinha tido lugar em Lisboa, é claro que isso não fazia sentido nenhum, na verdade o que se passava era algo de muito complicado. É que este Carlos Augusto, este Carlos Loureiro Ralvas, quero eu dizer, este senhor de 35 anos que se suicidou e que era pianista, pertencia a uma organização secreta, muito violenta, carbonária, que organizara o regicídio em 1908 e ele como membro de uma das choças carbonária dividia-se em várias unidades, cada unidade tinha o nome de choça e os seus membros tratavam-se entre si por primos. Ora, na choça de Carlos Loureiro Ralvas, havia uma enorme antipatia pelo republicano José Ralvas, a que a carbonária era profundamente republicana, mas considerava que José Ralvas no parlamento e também como ministro das finanças se tinha revelado demasiado moderado era um indivíduo muito compreensivo para com os seus opositores, de maneira que não só nessa choça como em toda a carbonária portuguesa se decide que a utilidade de José Ralvas era nula e que ele até seria prejudicial ao progresso dos ideais republicanos, de maneira que decidem assassinar José Ralvas, o homem que tinha proclamado a 5 de outubro de 1910 a república e para escolherem quem iria executar José Ralvas adotaram um método curioso colocaram uma série de bolas num saco o número de bolas era correspondente ao número de membros daquela choça cada membro retirava sem ver uma das bolas todas as bolas tinham a cor branca com exceção de uma que era preta quem ficasse com a bola preta seria o indivíduo que cumpriria a missão de matar José Ralvas e assim foi numa reunião solene em Lisboa aquele saco circulou entre os vários primos e a quem é que foi calhar a bola preta precisamente a Carlos Loureiro relvas o filho da pessoa a assassinar de modo que ele aos 35 anos de idade viu-se neste dilema ou desobedecia à sua ordem à carbonária ou não respeitava o movimento a que pertencia e violava o compromisso que assumira ou então seria o responsável pela morte de seu próprio pai e é assim que efetivamente em 1919 em Alpiarza Carlos põe termo à sua vida no seu quarto depois dele morrer os pais determinaram que aquele quarto ficaria fechado para sempre deixaram instruções para que nunca mais o piano fosse utilizado hoje a casa dos patudos é um interessantíssimo museu mas ninguém tem acesso aos aposentos do Carlos Loureiro Relvas e ninguém pode executar nenhuma peça musical naquele instrumento José Relvas perdeu assim os seus três filhos Pedro e Maria Luísa tinham morrido doentes agora era Carlos que se suicidava de forma trágica o pianista resolveu pôr termo à sua vida resta esclarecer o mistério da Goulgan recorde-se que José Relvas era filho do fotógrafo Carlos Augusto Carlos Augusto milionário tinha também uma filha Clementina Clementina que namorara contra a vontade do seu pai com António Nunes da Costa um rude trabalhador agrícola maioral que desapareceu sem que ninguém viesse a saber mais do seu paradeiro Clementina chegou a casar com um juiz de seu nome José da Cunha da Eça Azevedo mas separou-se em tribunal judicialmente pouco tempo depois ela foi viver para Lisboa onde mendigava pedia esmola entretanto em meados do século XX tudo se esclarece naquela que fora a casa do fotógrafo Carlos Augusto foram realizadas obras essas obras implicaram a demolição de uma parede grossa e nessa parede encontrava-se um cadáver junto ao corpo havia um anel um relógio suíço umas botas com esporas em prata e não restavam dúvidas de que era o cadáver de António Nunes da Costa o fotógrafo milionário Carlos Augusto que se opunha àquele namoro tinha mandado matar António Nunes da Costa depois ordenara que o seu corpo fosse emparedado na própria casa de Carlos Augusto e só muitas décadas mais tarde o corpo viria a ser encontrado falou-vos Hélder Fraguas eu peço imensa desculpa bem hajam muito obrigado por escutarem o podcast crime aqui e agora uma conversa sobre crime verdadeiro true crime o o Obrigado.